Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar aqui de como utilizar o PFSense como Firewall Pessoal. Essa foi a dúvida de um dos inscritos e o objetivo dele era melhorar a segurança dele. Ele gosta muito do Firewall do PFSense e de todos os softwares que você pode colocar no PFSense de segurança e ele queria fazer isso para a máquina pessoal dele. Então tem como sim a gente pode utilizar o VirtualBox para fazer isso. Isso por quê? Porque se você pegar e instalar o PFSense na sua máquina local, você vai ver que ela não é bem interessante para você ficar navegando, fazer trabalhos, enfim. Ela é uma máquina bem fechada e por isso daí vem o interesse de utilizar o PFSense como uma barreira de segurança. Eu preparei aqui alguns pontos para a gente analisar a motivação. Então é ideal para ambientes de risco. Então, por exemplo, se você tiver em uma rede Wi-Fi pública ou aberta, uma Wi-Fi aberta, é interessante você fazer isso, você colocar uma camada a mais de segurança que nesse caso seria o PFSense. Ou para redes, para clientes e estabelecimentos, de repente você está em uma pousada, em um hotel e está acessando aquela rede. E, enfim, seria interessante ter uma camada a mais de segurança. Ou suspeita em sua própria rede. Recentemente eu estava vendo um vídeo do Gabriel Pato, eu vou deixar até o link aí na descrição, onde ele mostra que existem sites em que você está navegando no site e o site, através de uma página, ele consegue acessar o seu roteador interno da rede, obviamente, tentando adivinhar o usuário e senha. E com isso ele acaba mudando o DNS para um site de phishing. E comprometendo, por exemplo, aplicativos como aplicativos de banco. Ok? Então, uma forma de melhorar isso também seria você utilizar uma camada a mais, como a gente vai mostrar aqui utilizando o PFSense. Então, o que permite? Fazendo isso, utilizando o PFSense como um firewall pessoal, ou quem quiser chamar como uma camada de segurança a mais. O que isso permite? Isso vai permitir que você tenha uma camada de segurança utilizando o sistema operacional robusto, que é o PFSense. Você vai ter essa camada a mais de segurança. Você pode utilizar o PFSense. O PFSBlocker NG. Eu vou deixar um link aqui, que a gente tem alguns vídeos sobre o PFSBlocker NG. É extremamente útil quando a gente quer bloquear domínios, por exemplo. E pode ser um substituto também, um proxy. A gente também tem vídeos aqui mostrando o Squid, instalado no PFSense. Então, quem quiser também ver, poderia utilizar um proxy como o Squid. E pode utilizar também o Snort, que é um IDS e também funciona como IPS. O que quer dizer isso? Ele é um detector de intruso e também previne invasões. Então, você poderia estar rodando o Snort no PFSense e justamente criando essa camada a mais de segurança. A gente também tem vídeo aqui de instalação do Snort no PFSense. Então, vamos lá. Vamos para o passo a passo. Eu vou tirar aqui. Então, o primeiro passo vai ser instalar o PFSense no VirtualBox. Para isso, a gente vai aqui no site do PFSense e vamos aqui em Download. Então, já cai logo aqui no PFSense. Já está aqui. Muito bem. Aqui, logo quando você entra no site, você já vai ter a versão mais nova. Deixa eu só subir um pouco aqui o site para ficar mais fácil para vocês verem. Pronto. Então, você vai escolher. Já vai estar a versão mais nova. O tipo de arquitetura que a gente vai utilizar é a AMD64. E o instalador a gente vai utilizar a ISO. E aí você escolhe o espelho que está mais próximo de você. No nosso caso aqui vai ser esse americano mesmo. E vamos fazer o download. Clicando aqui, ele vai começar o download. Aqui, para evitar que a gente gaste tempo com o download, eu já fiz esse download. Então, uma vez feito o download, o que a gente vai fazer? A gente pode fechar o navegador aqui. E a gente vem para o VirtualBox. E vamos criar uma nova máquina aqui no VirtualBox. Então, vamos aqui. Vamos em Nova. Vamos dar um nome para essa máquina. Meu PFSense. Ele vai ser BSD e vai ser 64. Vamos para o próximo. Aqui vem a questão de memória. Olha, eu tenho utilizado aqui para essa camada, há alguns dias, utilizando o PathBlocker como camada adicional. E eu tenho utilizado o 1024 e está rodando tranquilo. Então, pode deixar isso daí. Isso vai depender de quanto software você for anexando ao PFSense. Vamos criar um disco virtual agora. Vai ser do tipo VDI. Lá alocado dinamicamente. Se quiser um pouco mais de velocidade, pode colocar para fixo. A diferença é que no fixo ele vai ocupar aquele tamanho que você deu de disco o tempo todo. Então, isso aí vai depender da quantidade de memória que você tem sobrando aí. Memória que eu falo, memória HD. Então, vamos lá. Beleza, já está aqui o nome. Eu tenho deixado só 8 GB. Então, vamos colocar aqui na mão mesmo. 8 GB, já está suficiente. Obviamente, isso depende de quantos pacotes adicionais você quer instalar. E vamos criar. Então, ele foi criado, já. Logo que criou, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar com uma interface do PFSense, que vai ser a One. Ela vai estar fazendo bridge com a sua rede local. Ou seja, vai estar espelhando a sua interface de rede local. E vai estar trabalhando como host only para você. Então, você precisa de duas interfaces aí para trabalhar. No caso da host only, ou placa de rede exclusiva com hospedeiro, é interessante que ela ou você já tenha ela criada ou que você crie. Então, vamos partir do ponto aqui que você não tenha. Então, você vai vir aqui em host network manager e vai criar uma. Então, vamos criar aqui. Aqui a gente tem a VBox 0. Deixa eu remover ela aqui. Vamos, eu vou alterar ela aqui. Só para ficar parecido com o que vocês vão encontrar aí no momento em que vocês utilizarem. Então, vamos criar uma nova aqui. Cliquei em create. Aqui, a gente vai querer utilizar a 56. Geralmente, quando você cria a primeira, ela aparece como 56. Beleza. O que eu queria dizer isso? Esse aqui vai ser o IP que a sua máquina vai ter para acessar essa rede. Então, você vai ter, a partir de agora, quando você levantar o VirtualBox com essa interface também, a sua máquina vai aparecer um IPzinho lá para você, que é o 56.1. Beleza? Muito bem. Feito isso, vamos aplicar. E agora vamos voltar lá para o VirtualBox. Então, aqui no VirtualBox, vamos em sets, configuração dele, e vamos aqui para a rede dele. Então, a primeira rede vai ser a One. Nesse caso, vamos deixar em bridge adapter. E quando você coloca em bridge adapter, nesse caso aqui, eu estou fazendo um bridge com a minha interface Wi-Fi. Então, se, por exemplo, você quer, ah, não, eu não quero a interface Wi-Fi, eu quero a interface de rede cabeada. Então, você vai escolher a interface de rede cabeada. Nesse caso aqui, eu estou usando o Wi-Fi mesmo. Agora, vamos para a segunda interface. A segunda interface, a gente vai habilitar e nós vamos colocar em host only adapter. Então, nós vamos pegar aquela que a gente criou. A última que nós criamos foi essa 5 aqui. Muito bem, uma vez criada, tudo certinho. A gente já criou as interfaces. A gente vai dar um OK. E vamos iniciar aqui o PFSense. Então, vamos dar um duplo clique aqui ou vai no Start. Muito bem, agora ele vai perguntar onde está essa imagem. Então, a gente pode ir clicando aqui e a gente ver. No meu caso, eu salvei em downloads PFSense. Então, eu seleciono ela. Dou um Open. E dou um Start. Muito bem, ela vai começar. Aí, agora ela apareceu essa mensagem aqui. Que a gente pergunta se a gente vai concordar com o Copyright. A gente concorda. Nesse caso, vai ser a primeira opção mesmo, instalar. Aqui, no caso, como a gente está no Brasil, eu estou utilizando o teclado brasileiro. Então, eu seleciono essa opção aqui, brasileiro com acento. E dou um Continuar. Nesse caso, a gente vai utilizar o Auto, que ele já faz automaticamente as configurações necessárias. Muito bem, ele pergunta se você quer fazer alguma alteração manual. Caso você queira, ele vai abrir um Shell. Nesse caso aqui, a gente não tem interesse. Então, a gente dá só um OK. Agora, ele pede para Rebootar. Se você clicar agora em Rebootar, ele vai Rebootar a máquina, só que o CD que está lá, o boot dele, está pelo CD. Então, vai acabar que ele vai, se você deixar dessa forma e não clicar nada, ele vai acabar entrando no modo de instalação novamente. Então, geralmente, o que eu faço aqui? Eu venho, finalizo. Send Shoot Down. Beleza. E aí, eu volto aqui na máquina. Vou com o botão direito. Aqui, eu faço algumas pequenas alterações, caso queira. Então, por exemplo, aqui, processador. Caso queira, pode dar mais um processador. Eu já trabalhei com um processador só e ele funciona bem. Mas o importante daqui é a gente vir aqui e desabilitar qualquer dispositivo de inicialização que não seja o HD virtual que a gente está usando. Então, eu tirei aqui o disco óptico, senão ele vai tentar instalar novamente. Dou um OK e vamos dar um Start. Muito bem, ele está instalado agora. Agora, a gente observa aqui que na Wander, ele está para o 681.107. Isso é porque ele está pegando o DHCP do meu roteador Wi-Fi, que está passando esse IP para ele. E na LAN, ele também está com o 9.2.6.8.1. Então, a gente vai ter que alterar essa LAN aí para a mesma interface, para a mesma range que a gente está utilizando na nossa interface exclusiva com hospedeiro. Se nós viermos aqui, se nós dermos o ifconfig aqui, A gente vai ver aqui que a gente tem o nosso IP, né? Então, a gente está no 56.1. Ou seja, para acessar a LAN do nosso PFSense, utilizando essa interface, a interface virtual, A gente vai ter que ter que ele esteja no mesmo range do 56, dado que a nossa máscara é um barro A24. Então, vamos lá. Então, vamos alterar lá no PFSense. Então, voltando aqui no PFSense, né? A gente vai utilizar a opção número 2, set interface IP. Então, vamos aqui 2. E aí, a gente vai dizer que vai ser a LAN, então 2. A gente vai dizer o IP para ela, então vai ser o 92.168.56.2. Beleza? A máscara pode ser A24. Aqui ele pergunta se o gateway para... Não, não vamos usar, tá? Não vamos usar IPv6 aqui. E pergunte se quer habilitar DHCP. Também não vamos habilitar DHCP, tá? Não vamos reverter para HTTP a configuração, então é não também. Muito bem. Observe que agora ele já mudou, né? Então, se a gente der um Enter aqui, a gente já observa que o nosso IP já mudou. Então, vamos pegar esse IP aqui e vamos acessar, né? Então, vamos ligar aqui o navegador. 0.56.2. Beleza? Ele vai dar esse alerta, né? A gente vai em avançado. Vai aceitar o risco. E aí o usuário é admin. E a senha é pfSense. E aí ele vem com um wizardzinho, né? De configuração. Vamos fazer esse wizard aqui, só para deixar ele configurado. Então, a gente dá o Next, né? Next novamente. Aqui vem a parte do nome, né? E você pode alterar o nome aqui do host, caso queira. E você pode colocar um DNS primário aqui, né? Por exemplo, você pode chegar aqui e colocar o do Google, como seu DNS primário, tá? Aí vamos dar um Next. Aqui vem a zona, né? Então, você coloca a zona mais próxima de você. No nosso caso aqui, São Paulo. América, São Paulo. Cadê São Paulo? Aqui. Prontinho. Vamos dar um Next. DHCP, né? Isso aqui é para WAN. Então, a WAN, ela está pegando via DHCP. Por quê? Porque eu estou usando aqui um Wi-Fi, né? E esse roteador Wi-Fi está dando IPs via DHCP. No entanto, se você estiver em uma rede em que você precise especificar qual é o IP que vai utilizar para WAN do seu PFSense, aí seria o caso aqui de você vir, por exemplo, colocar estático ou PPPOS, se você quiser que o próprio PFSense faça a ligação direta lá com o provedor, por exemplo, né? Enfim, tem diversas formas aqui para você fazer a alteração. Nesse caso, assim, a gente vai deixar em DHCP mesmo. Não vamos alterar nada aqui. E vamos aqui para o final e vamos dar um Next. A LAN, a gente vai deixar aquele IP que a gente configurou mesmo. Tá? Então, vamos dar um Next. Aqui, o Password, né? Então, cada um coloca um Password aí que se lembre, né? E vamos dar um Reload. Tá? Ele vai fazer um Reload. E depois desse Reload, a instalação está pronta. É. Então, está pronta aqui a instalação. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar uma parada aqui e vou continuar na próxima aula, terminando essa parte de configuração. Tá? Para o vídeo não ficar muito longo. E aí, ó. E aí, ó.